Música Carreta Furacão? Carreta Furacão, moleque! Que que é isso? Carreta Furacão é a melhor coisa do mundo! Concordam? Bom, galera, é o seguinte Semana passada eu fiz o vídeo com a paródia da Carreta Furacão Pra quem não conhece a Carreta Furacão Eu vou deixar o link na descrição aqui Dá uma olhada que a parada é top, moleque! É top demais! Então eu fiz a paródia, fizemos aí uma coreografia bem bacana E a molecada me falou o seguinte Max, tenta enviar esse vídeo pra comunidade de criação da Band Lá no site da Band, você pode enviar alguma criação sua Seja um vídeo, uma foto, um desenho, alguma coisa, alguma criação Você envia e aí você tem uma chance de aparecer Entre os vídeos da semana lá no weekly update da Band Isso é bem bacana E além disso nós temos a chance de sermos eternizados lá no site da Band Já que com a quantidade significativa de votos Votos também entre aspas Vamos botar aspas em tudo A molecada adora fazer Vamos botar também Com a quantidade de votos Nós temos a chance de ficarmos eternizados no site da Band Então é o seguinte, galera Eu submeti o vídeo da carreta furacão Olha só, imagina os gringos Imagina os gringos vendo carreta furacão, moleque Beleza, eu submeti o vídeo Eu enviei ele pra Band Já foi aceito Já está lá para votação Vamos fazer aspas Está lá para votação Então é o seguinte Eu vou deixar o link aqui na descrição Vocês vão entrar lá no link Tem que estar logado Eu vou deixar pra vocês aparecendo a imagem Vocês tem que estar logado ou na PSN ou na Xbox Live Na conta de vocês Lá no site da Band E aí você vai clicar nesse íconezinho que parece um losango Aquele íconezinho da luz do Dash É fácil de identificar Esse aqui, ó Esse Não sei Está de algum lado aqui E aí vocês vão clicar E aí vai contabilizar um voto Galera Nós temos boas chances De chamarmos a atenção da Band E dos caras dos gringos Com isso Porque nós temos uma quantidade grande de inscritos aqui no canal A molecada é viciada em Destiny É viciada também Entre aspas Vamos botar aspas em tudo É viciada em Destiny E eu tenho certeza, galera Que vocês vão me ajudar nessa Que, galera É o seguinte Mais do que isso Carreta Furacão é vida Carreta Furacão é vida Nós temos que mostrar ela para o mundo O mundo precisa saber Que existe a incrível Extraordinária Incomparável Nossa Senhora Eu acho que Carreta Furacão Então vamos mostrar isso para os gringos Velho Sinceramente Sinceramente Eu não sei se vai colar não Porque a gente sabe Que os gringos tem toda essa cultura De Das coisas deles mesmo, né Das músicas deles Do estilo de tudo deles Então chega lá Um BR Né Que já tem uma fama boa do caralho Na internet Com a Carreta Furacão Eles vão olhar aquilo com uma cara meio estranha Mas, galera É difícil Sim É muito difícil Mas também não é impossível Porque nada é impossível Não Tem coisa pra caramba que é impossível Mas assim Não é impossível, galera É possível sim Então vai lá Entra no link Que eu vou deixar aqui na descrição É o primeiro link Logo lá na sua conta da PSN Ou Xbox Live E aí você deixa o seu voto Moleque Vamos tentar bater uns 5 mil votos Naquele bagulho lá, mano A gente vai conseguir Então compartilha com seus amigos Quem joga Dash Quem não joga Dash Compartilha Fala pra sua mãe criar uma conta Lá na PSN Na Band Coloca lá também Vamos fazer o mundo conhecer A incrível Carreta Furacão Moleque Melhor que Vingadores Carreta Furacão é foda Então é isso aí, galera Quanto com a ajuda de vocês Muito obrigado por vocês terem assistido Muito obrigado também Que a Carreta Furacão Deu um puta de um feedback Já são mais de 30 mil views Não sei Foram mais de 600 700 compartilhamentos Então muito obrigado Vamos continuar com isso aí E vamos tentar Galera Até a próxima Valeu Siga em frente Olha pra um lado Siga na parte Caraca Siga em frente Olha lá Caraca Siga em frente Siga em frente Siga em frente